Eu faço medo dessa vida E foi pesado de estelar um cotó Os colados, toma banho de tubo Bebe cerveja gelada, tira o gosto, mató Porra, marcando o pé, cama, sol, sol Ei, 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 moiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 moiada Ovidinha, mais ou menos, é seu nome Ei, 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 moiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ovidinha, mais ou menos, é seu nome Eu faço medo dessa vida Ninguém me vai mudar Porque minha alegria É poeira do ar Tá certo aí, foi pesado de estelar um cotó Bebe cerveja gelada, tira o gosto, mató Porra, marcando o pé, cama, sol, sol Ei, 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 moiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 ei Ovidinha, mais ou menos, é seu nome Trago por nada Ei, 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 moiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 moiada Ovidinha, mais ou menos, é seu nome Trago por nada Ovidinha, mais ou menos, é seu nome Olha que o velho do beijo salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha que o velho do beijo salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha que o velho do meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer um espinha Todo velho começou a endurecer Olha que o velho do meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vai acontecer um espinha Tudo velho começou a endurecer Espinha, tudo velho começou Espinha, tudo velho quebrou Espinha, tudo velho quebrou O velho travou, o velho travou O velho travou, o velho travou Espinha, tudo velho quebrou O velho travou, o velho travou Espinha, tudo velho quebrou Vinte a nove, agora mais um Eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha, era um gol quadrado Pensado de sofrer, de ser humilhado Dei um paredão pra botar no gol quadrado Abre, coitado, do interior Chegou a família, aparegueiro, pegador Foi arregaça o som, botou ele pra chorar Dentro do meu gol quadrado, as novinhas que entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu der E arregaça Dentro do meu gol quadrado, as novinhas que entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu der E arregaça Eu morava no interior Era um cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha, era um gol quadrado Pensado de sofrer, de ser humilhado Dei um paredão pra botar no gol quadrado Pobre, coitado, do interior Chegou a família, aparegueiro, pegador Foi arregaça o som, botou ele pra chorar Dentro do meu gol quadrado, as novinhas que entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu der Pode marcar a barra que eu der E arregaça o som, botou ele pra chorar Dentro do meu gol quadrado, as novinhas que entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu der E arregaça o som, aqui não tem complicação E a festa continua Bora fazer nossa saideira, meu parceiro Red Bull Vamos lá de Campo Salles Bora Valeu, meu gente Beijo no coração de cada um dos seis Eu vou pegar minha cunhada Eu não quero nada bem Eu não quero nada gostosinha E ela tá vindo Ela vai ser muito gostoso Vai ser muito legal Se a irmã ficar sabendo vai ter quebra-pão Eu vou pegar minha cunhada Não quero nem saber Eu não quero nada gostosinha E ela tá vindo Ela vai ser muito gostoso Vai ser muito legal Se a irmã ficar sabendo vai ter quebra-pão Eu vou pegar a minha cunhada Vai ser gostoso Vai ser muito legal Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar a minha cunhada Vai ser gostoso Vai ser muito legal Eu vou pegar aquela gostosona Eu vou pegar aquela gostosona Valeu, 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 valeu Até a próxima filetina Valeu, valeu, valeu Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho Minha roupa é estranha Minha bota é estranha Meu chapéu é estranha Saída é estranha Carreira é estranha Nada é estranha E o boi vai rolar Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Que diferente não Estranho Estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Estranho O meu medo é estranho Eu ganho Que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Meu paridão é estranho Meu paridão é estranho O cravo é estranho Meu velho é estranho E deixa estourar O volume é estranho Meu namorado é estranho Todo final de semana Ela deixa eu farrar Diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Olha que diferente não Toda vaquejada eu ganho Olha que diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Eita menina é tudo ao vivo, é de todos teclados Pra tocar no claridão Ela não larga Deus, e eu não largo dela Ela não larga Deus, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga Deus, e eu não largo dela Ela não larga Deus, e eu não largo dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego pra pertinho Dela chamou ela de beijinho Vem me abraçar Ela não larga Deus E eu não largo dela Ela não larga Deus E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga Deus E eu não largo dela Ela não larga Deus E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga Deus E eu não largo dela Ela não larga Deus E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não largo nada E eu espero na briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego pra pertinho dela Ela é de beijinho E vem me abraçar Não larga Deus E eu não largo dela Ela não larga Deus E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela O frio da noite aumenta quando é madrugada Assim você não sou nada A cama tá vazia, a cama tá gelada Assim você não sou nada O inverno já chegou Mas o verão ainda está aí A solidão aumentou É muito por sempre você aqui Você tá chovendo lá fora E sobe chuva, vai molhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Por você que ele não vai O frio da noite aumenta quando é madrugada A cama tá vazia, a cama tá gelada Assim você não sou nada Da noite aumenta quando é madrugada A cama tá vazia, a cama tá gelada Assim você não sou nada O inverno já chegou Mas o verão ainda está aí A solidão aumentou É muito por sempre você aqui Você tá chovendo lá fora E sobe chuva, vai molhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Por você que ele não vai O frio da noite aumenta quando é madrugada Assim você não sou nada A cama tá vazia, a cama tá gelada Assim você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada Assim você não sou nada A cama tá vazia, a cama tá gelada Assim você não sou nada Esse é o suingado do porral Levando os teclados ao vivo O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom na minha mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Na história do vaqueiro Eu tô comprando é boi, tô comprando é boi Na história do vaqueiro Eu tô comprando é boi, tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, tô comprando é boi Na história do vaqueiro Eu tô, tô comprando é boi Eu tô comprando é boi O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom na minha mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando, solta, garçom na minha mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro Eu tô, tô comprando é boi Tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Eu tô, tô comprando é boi Tô comprando é boi Eu tô comprando é boi A história do vaqueiro eu tô, tô comprando é boi, eu tô comprando é boi A história do vaqueiro eu tô, tô comprando é boi, tô comprando é boi A história do vaqueiro eu tô, tô comprando é boi A história do vaqueiro, tô comprando é boi A história do vaqueiro eu tô, tô comprando é boi Amor não é segredo entre a gente O meu término é recente, você tá arrumando que ela revirou Esse sentimento pendente, quis te bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me possa só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil Amor não é segredo entre a gente E não me chame de beber O meu término é recente, você tá arrumando que ela revirou Esse sentimento pendente, quis te bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou E não me chame de beber Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me possa só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil Um apelido carinhoso é mais difícil Um apelido Suddenly e das àqueles E um apelido carinhoso é mais difícil E lembrando e tornando E hoje Oh am emocionante Uh Olha o som da guitarrinha, meu parceiro Red Bull Olha a nova dança que chegou, tá na boca do povo, o som que estourou Eu abro o porta-mala e falta pra gerar, avisa que eu cheguei, agora eu vou tocar Olha a nova dança que chegou, tá na boca do povo, o som que estourou Eu abro o porta-mala e falta pra gerar, avisa que eu cheguei, agora eu vou tocar Olha a nova dança que chegou, tá na boca do povo, o som que estourou Eu abro o porta-mala e falta pra gerar, avisa que eu cheguei, agora eu vou tocar Olha a nova dança que chegou, tá na boca do povo, o som que estourou Eu abro o porta-mala e falta pra gerar, avisa que eu cheguei, agora eu vou tocar Música Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é teu positivo Vai ter que trazer o bumbum, fala regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoitado Vai descendo dor, subindipidado Vai que tá descendo Vai que tá descendo dor, subindipidado Olha aqui, descendo dor, subindipidado Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoitado Ei, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é teu positivo Vai ter que trazer o bumbum, fala regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa eu te falar Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoitado Vai que tá descendo dor, subindipidado Subindipidado Essa é pra você que chegou agora, menino Essa que é sucesso, hein? Estará dentro do Brasil Entre sem seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Como é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que vou pegar na tua mão E não poder te levar E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar de faixa de uma guri E me contar que se apaixonou por alguém Nesse dia, justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então me amizade e me esqueça E digo assim Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando que amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando que amo Eu quero ser seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Como é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que vou pegar na tua mão E não poder te levar E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chama Pra conversar de faixa de uma guri E me contar que se apaixonou por alguém Nesse dia, justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Então me amizade e me esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando que amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando que amo E se um dia você me disser Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Só tô virando papo Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Só tô virando papo Olha a matrida do seu pequeno borrado Você me manda os teclados ao vivo, hein? A tampa levantada, mulher dançando Fizeiro e eu venho aqui No meio do meu manteiro A tampa levantada, mulher dançando Fizeiro e eu venho aqui No meio do meu manteiro Picanha tá no ponto Cerveja bem gelada Não quero saber de nada Hoje eu tô de voga Picanha tá no ponto Cerveja bem gelada Não quero saber de nada Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Só tô virando papo Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Só tô virando papo Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Tô virando papo Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Só tô virando papo E a tampa levantada, a mulher dançando o friseiro e eu bem aqui No meio de plantelos, a tampa levantada, a mulher dançando o friseiro e eu bem aqui No meio de plantelos, me canha tá no ponto, cerveja, me gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, me canha tá no ponto, cerveja, me gelada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô Hoje eu tô de folga, não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, só tô virando o copo Já terem produções na marca do sucesso Só porque eu tô na mídia, ela tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai, chovendo de esquema e você ficou pra trás É seu papai, é seu papai Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Bem caladinho, só trabalhando o meu gado Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Bem caladinho, só trabalhando o meu gado Só porque eu tô na mídia, ela tá correndo Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show Só porque eu tô na mídia, ela tá Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Bem caladinho, só trabalhando o meu gado Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Bem caladinho, só trabalhando o meu gado Só porque eu tô na mídia, ela tá correndo Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai Só porque eu tô na mídia, ela tá correndo atrás Já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai E o que eu tô na mídia, ela tá correndo atrás Já foi papai, é show papai E o que eu tô na mídia, ela tá correndo atrás É show papai, é show papai E o que eu tô na mídia, ela tá corrieron Obrigado.